É estudante? Procura por estágio? A gente também vai te ajudar. Estão abertas as inscrições para o programa Partiu Estágio. São 1.733 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas até o dia 19 de abril. Os candidatos que não possuem cadastro na plataforma do governo do Estado precisam fazê-lo antes de realizar a inscrição no site, que é o www.ba.gov.br. Tem também o saeb.ba.gov.br.